Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo e sim, vamos fazer compras do mês hoje. Cenário diferente, porque eu sempre começo no carro, mas gente, tá tão calor na rua, eu não quero ficar dentro de carro não. Já vamos direto pro mercado e nesse tipo de vídeo eu mostro pra vocês as minhas dicas, compartilhando as minhas compras, o que eu gosto, enfim, até coisinhas que eu reprovo, dicas que vocês me dão no vídeo anterior, eu trago pra esse vídeo, então se eu encontro no mercado, eu sempre levo. Então deixem dicas, tá bom? Pra mim aqui embaixo, que eu amo. E pra começar, temos a nossa meta de likes de 20 mil likes. Tendo 20 mil likes, na próxima vez que eu for ao mercado, eu gravo pra vocês, tá bom? Então deixa seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e vamos ao que interessa, vamos às compras do mês. E vamos já à tacadista. A minha coquinha hoje não tem, galera, tem uma só. Vamos tentar achar de latinha. O bom da tacadista é o preço do Red Bull, galera. Vou pegar a caixinha lá atrás, olha. Ai, meu Deus, eu gosto de pegar já na caixinha. Peguei esse Red Bull de Pitaya e eu vou pegar o normal lá na frente. Caixinha 5,4. Esse aqui é muito bom, gente. Eu gosto de todos, de sabor. Já provei todos, mas o de Pitaya eu tenho amado. Aí eu vou pegar o normal também. Deu uma boa enjoada no arroz integral, viu? Não consigo mais comer, como faz. A gente come o branco, Tamara. Fico sempre na dúvida entre a azul e a laranja. Sempre levo a laranja. Essa azulzinha, ó, é pra louças delicadas, não risca. Acho que é igual, né, gente? A laranja tá 40 centavos mais barata, vou levar ela. E vou levar uma da normal também, gente. Fonjinha tá indo, que é uma beleza. Uma coisa que é muito mais barata no atacado é o saco de lixo também. R$8,99. Eu já vou levar dois, porque eu não sou boba nem nada. Ó. Vamos embora. Vou pegar o bifinho dos dogs, que acabou. E aí tem esse aqui, é o dog que eu gosto bastante. Vou levar. Achei uma parte aqui de coisas pra carro. Nunca levo, mas tá melhor do que... O preço tá melhor do que em loja de carro. Esse aqui é pro banco, esse aqui é o silicone. E isso aqui, ó, eu também vou levar, que eu tava procurando, esse limpa-tela, sabe? Ó, tanto pra limpar a tela do computador, notebook, televisão. Vocês já usaram, ó, a Deluxe Car? Eu vou levar pra testar, porque as telas lá de casa tá tudo suja, gente. Aí a gente fica por no dedo e vou testar. Deve ser melhor do que limpar com alguma outra coisa normal. Me conta se vocês já testaram. É bom quando a gente vai no mercado que a gente já conhece, que a gente já faz certinho as compras. Agora estamos aqui no produto de limpeza. Peguei alguma coisa de comida, bebidinhas. Vamos nos produtos de limpeza, que o sabão líquido tá no precinho, galera. Haha, adoro. Eu falo que tá no precinho, ó, às vezes tá até mais barato, tá R$19. Mas já tá mara. Daí já vou levar dois, ó, tá R$23,90. Tá ótimo. Não sei se vocês vão lembrar, mas mês passado tava R$30 o sabão líquido. R$30. Então tá mara, gente. Tá muito mara. Adoro comprar sabão líquido no meu tacado, vocês sabem, né? Esse Minuano é novidade, né? O Minuano micelar. Vou levar R$1,79. Vou levar esse aqui pra testar. Alguém já testou? Nunca levei esse cheirinho da marca Limpo. Vou levar pra testar. O precinho tá bom. De lavanda. É lavanda? Puro aconchego. Mas acho que é lavanda, né, ó. Lavanda. Limpa vidros não precisa. Eu vou levar um álcool. Olha, gente. Isso aqui é amaciante da IP. Esse não tá tendo... Ah, não. R$10,99. E já usaram? Será que é bom? É concentrado, ó. Tratamento micelar. Mombiju. Me dê a dica se esse daqui da IP é bom. Vou levar esse Downy novo pra testar, ó. É a nova versão. Brisa intenso. Ai, meu Deus. Achei que não ia ter pato. Mas tem... Olha, pouquinho. Vou pegar o azul que o marinho é perfeito. Nossa, esse daqui é o maior. Hum, tá no precinho. Então eu vou levar dois desse daqui. Preciso levar o meu gelzinho adesivo também. Péu higiênico também o preço. É muito melhor aqui levar esse neve. O lencinho da Promô. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês que me ensinaram a amar mercado atacado. Quem acompanha há bastante tempo os vídeos de compras, vai lembrar que eu falava... Ah, não. Eu não sou muito atacado. E hoje eu amo. Tem muita coisa que faz muita diferença. Mesmo que você não seja, tipo, não compre e tenha atacado. Tipo, três pacotes de arroz. Sei lá, muita coisa. Compensa. Tipo, sabão. Você não precisa levar muito e o preço já é ótimo. Várias coisas. O suco. Não precisa levar muito e o preço já é ótimo. Já, tipo, é três, quatro, cinco reais a menos. Hoje eu gosto muito de fazer compra na atacada. E você? Prefere o quê? Atacada ou varejo? Comenta aqui. Gente, será que é bom esse molho verde, ó? Esse aqui é molho original. Molho verde. Vou levar um. Eu adoro. Eu adoro aquelas maionese verde de hamburgueria. Será que é bom? Ketchup, mostarda e maionese não precisa que ainda temos. Vou levar só esse molhinho pra testar. Eu amei esse molho Lolita. Muito bom. Tem pedacinhos de tomate. Na verdade é tomate inteiro, você tá vendo? Pelado. Muito bom. Miojo de picanha. Nunca tinha visto. Mas eu gosto de tomate e de galinha. Vou levar dois miojinhos que esse mês eu senti falta e não tinha. Deu vontade. Gente, vocês já viram essa marca de Cup Noodles, né? Né? Cup Noodles, né? Maruxã. Olha. O preço é um real e pouquinho mais barato. Não, 50 centavos, né? Alguém já testou? É bom. Vou seguir dica de vocês que falaram que é melhor comprar o creme de leite na latinha. Que é mais saudável. Então vamos lá. A latinha ela vem mais, né? Tá vendo? Eu sempre levava a caixinha por ser menor. Pra não estragar. Mas eu vou levar sim, já que é mais saudável. Vou levar. Parece que não tem... Tem alguns conservantes que na caixinha não tem. Ali é 200 gramas. Aqui tem 300, tá vendo? Olha isso. Pasta cremosa de Kit Kat. É pra quem trabalha, né? Com essas coisas mais... Imagina comprar um quilo disso aqui pra comer. Maldade, hein? Alguém já provou? Olha, tem sonho de valsa e galac. Olha isso. Esse aqui é o galac normal e esse é galac negrisco. Hum! Mini Oreo é no canto fraco. Ó. O Cauê prefere a Oreo normal, né? Então eu levo a Oreo normal pra ele. E a Mini Oreo pra mim. A partir de 4 é a promoção, né? Dessa casa. Então vamos levar 4. Vou levar assim, ó. Do Batman. Hum! Nunca me dei conta que a caixa desse chicletinho é 22 reais, gente. Por isso que tá 50 centavos cada nos lugares. Caramba! E é uma delícia. Mas sem coragem, viu? Sem coragem. Eu nunca posso comprar muito assim, ó. Porque eu enjoo do sabor, sabia? Quando eu compro assim... Eu amo chiclete, mas eu enjoo. Gente, não sei se vocês são assim. Enjoo. Tem que ser tipo variado assim, sabe? Misturado de vários sabores. Se eu for comprar de montão. Então por isso sempre acabo comprando individual. Até essas balinhas. Amo. Mas se eu comprar uma caixona dessa, eu enjoo. Olha, abriram ali a balinha. Hum! Tudo que eu compro assim, ó. De pacotão é enjoo. Tem que ser variado. Tem que ser de monte, mas variado. Vou levar uma paçoquinha pro Cauê que ele ama. E aqui o preço é bom. Olha, tem essa do amor também que tá o mesmo preço. Vocês, amantes de paçoquinha, que vocês preferem a do amor ou a paçoquita mesmo? 30 unidades. Deixa eu ver aqui a outra. A outra vem... Cadê, galera? Será que vem 30 também? 550 gramas e ali... É a mesma coisa. Vou levar a paçoquita mesmo, que eu acho que ele mais gosta. Essa aqui, o bom é que vem embaladinha, né? Dá pra colocar na bolsa. Se bem que se coloca na bolsa, farela, tudo, né? Paçoquita não é paçoquinha. É uma coisa pra comer na hora. Olha, gente. E o Pro tá no preço bom. Olha só esse grandão. Um litro. Mas se bem que eu acho melhor assim de um ideal, porque é fácil de pegar e sair. Esse aqui tem que pôr no copo. Prefiro. Vou levar de chocolate. E... Não, vou levar tudo de chocolate, acho. Hum, tem piracanjubazinha também. Vou levar alguns. Fazia tempo que eu não encontrava, viu? Amo. Solicitação especial do Cauêzinho nesse calzinho. Ele pediu. E aí, vou pegar o meu Yopro. Porque no caso, eu prefiro Yopro. Três Yopro. E vou pegar três de mamão piracanjubazinho. Me perguntaram, Bia, você só leva um, dois leite? Gente, não tomo muito, tá? Fazer alguma receita, alguma coisa. Mas não sou de tomar muito leite nem todo dia. E a Páscoa chegou, galera. E aí, quantos estão os ovos? Nossa senhora, cem reais. Eu amo o Yopro roxê. A casquinha dele é delícia, mas... Meu Deus, o céu aumentou demais, né, galera? Cinquenta e três. Na verdade, sessenta e quatro, né? Porque a partir de três sai esse preço. É. O Kinder Ovo também é uma delícia. Tem um monte lá, gente. Eu amo a Páscoa, mas os ovos estão caros, né? E eu vou dizer, eu gosto de ovo cageiro, mas eu também gosto desses de mercado. Kinder Ovo e o ferreiro, pra mim, top. Olha que maravilha. Agora tem esses menorzinhos, porque em atacado normalmente só tem, assim, ó, grande quantidade. Ai, amei. Eu já achei. Queijo prata e mussarela. Adoro já essa época de Páscoa, porque tem bacalhau. Ai, gente, eu amo bacalhau. Sério. Não sei fazer. Aí, no caso, mami e spas. E aí, eu vou lá e como, né? Não sou boba. Pasta de dente. Aumentou horrores a pasta de dente, gente. O que tá acontecendo? Aumentou muito. E essa pasta de dente, pra quem é, gosta de café, ó. Remove manchas difíceis como as de café. Ó, só uma é R$16,90. Bom, não tomo café, então vou passar. Essa aqui eu gosto bastante também. Vamos ver aqui. Compensando levar dessa grande. Ai, vou levar uma dessa, que eu amo também. Olha o que eu achei. Big Soleil. Amo, ó. Tem sempre no mercado. Pronto, compras finalizadas. Eu tava toda feliz, achei que eu já tinha acabado. Tava faltando higiene pessoal. Agora, check. Bom, de hortifruti não precisa de nada, porque eu vou pedir ovos ainda tem, e aí os demais eu peço pra entregar em casa. Então, é isso. Tchau. Tchau. Bora começar, gente! Olha, esse mês comprei bastante besteirinha. Por incrível que pareça, quem mais gosta de comer essas coisas é o Cauê. Eu, assim, é só... Sabe aquele famoso fogo no rabo? Compra, mas esquece. Fica no armário rolando, rolando, rolando. E aí, quando me dá vontade, eu como. Tipo o mini Oreo. Mini Oreo é uma coisa que eu lembro de comer. Agora o restante. Aí peguei Kit Kat Dark pra mim. Temos mini Oreo. Esses cookies aqui, o pão é que gosta muito. Essas goiabinhas também. Oreo. O miojinho. Esse iogurte. Aí temos pão integral. Batata palha. Aí temos pipoca. Tenho gostado, falei pra vocês, de comprar essa menorzinha. Queijo prato, mussarela. Gelatina. Faz muito tempo que eu não compro gelatina. Mas me deu vontade. Eu comprei de abacaxi e de morango. Manteiga. Esse aqui é um temperinho pronto. De alho, salsa, cebola. Curry. E papel toalha. Pra cá temos aquele molho. Paçoquita. Creme de leite. Esse aqui é aquele molhinho verde. Alho picado. Requeijão. Tava muito bom esse tiroles. Acho que tava 3 e pouco. 3,50. 3,99. Tava na promo. Então peguei do normal. Água de coco. Arroz e macarrão. Feijão não precisei comprar. Aí pra cá temos. Bifinho dos dogs que acabou. É... Saco de lixo. Aqui atum sólido. Suco de laranja. E Red Bull. Peguei esse de pitaya. Dois do normal. E dois do de açaí. Temos leite. Yopró. Nesse calzinho do Cauê. Água com gás. E os meus piracanjubazinhos. Que vou nem tirar da caixa, gente. Pra eu já levar pro banheiro. E ali pra levar pra lavanderia. Ah, aqui. Papel toalha vai vir pra cá. Temos algodão. Lencinho. Esponjinha. Vai vir pra cá a esponjinha. Que não é banheiro. Sabonete. Peguei esse Protex. Que eu gosto bastante. Ele é tipo de óleo. É, ele tem um cheirinho muito bom. Óleo nutritivo, né? Castanha. É... Desodorante. Passa de dente. Peguei duas dessas. Uma dessa. E aquele limpa-telas. Pra cá temos detergente. Esse aqui é do carro, né? Pato. Removedor. Mais um detergente. Desinfetante. E esse aqui é esse Limpo. Que é tipo um cheirinho. E álcool. Papel higiênico. Papel toalha. E pra cá. Sabon líquido top, gente. Tem que fazer um estoque de sabon líquido. Que é muito bom pra esse no atacado. Esse novo Downy. Inclusive, vou sentir o cheirinho dele agora. Aí peguei dois patos. Desse aqui. Marini. A esponjinha normal. Aquela lá que eu já mostrei pra vocês. E... Cândida. Aí lá vou eu. Senti o cheirinho. Nossa, é bom, hein? Lembra um pouco do azul. Será que é uma misturinha do azul com o rosa? A roupa deve ficar cheirosa. E, gente, tá um calor. Um calor. Como tá na cidade de vocês? Muito quente. O verão que não fez em janeiro. Tá fazendo agora em março. Tipo assim. Tá de matar. Pra ir no final de semana? Tá mara. Mas na semana? Meu Deus. Tá muito quente. Comenta aqui quantos graus tá fazendo a sua cidade nesse momento que eu quero saber. Vamos lá ao resultado das compras deste mês. R$557,39. Tive R$5,51 de desconto. Gente, eu sei que tem que olhar sempre a notinha pra ver se tá caindo os descontos. Mas olha o tamanho da notinha. Vocês têm esse hábito de olhar tudo certinho? Porque às vezes passa no valor errado, né? Deus queira que passou tudo certo. Porque eu não conferi. Mas tivemos desconto. Achei um preço bom. Lembrando que legumes e carne eu compro separado, né? Então eu compro no açougue. Carne eu já tenho frango, carne moída, bife já tenho aqui. Hortifruti, que é frutas, legumes. Eu mando entregar ou eu vou em algum hortifruti também. Então é isso. Esse foi o valor da minha compra esse mês. Achei muito bom. Comprei tudo que eu precisava, o que realmente faltava, o que não faltava não comprei. Algumas marcas diferentes, algumas coisas novas pra testar, alguns produtos novos. Então é isso que eu compro. Uma compra pra duas pessoas é isso, tá, gente? Me conta aí quanto deu sua compra esse mês. Deu mais caro, deu mais barato? Não sei, gente. A memória não tá... Olha, não tô lembrando quanto deu. Se você assistiu o vídeo passado, comenta aqui quanto que deu o mês passado. Mas normalmente a minha compra dá entre R$500 e R$600, né? Tirando carne e hortifruti. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito, muito like. Bater nossa meta de likes de 20 mil likes, tá? Tendo 20 mil likes na minha próxima compra, eu venho, gravo pra vocês e posto aqui no canal. Continuem dando like pra eu saber que vocês ainda gostam desse tipo de vídeo que eu trago sempre pra vocês. Não enjoaram? Comenta aqui, Bia, não enjoei, que daí eu trago mais. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!